Netflix, por que você fez isso com a gente? A menina dormindo no colo da outra, dormindo abraçadinha na cama da outra Elas estavam desenvolvendo uma coisa linda Eles tão deixando a gente sonhar E nesse momento eu fiquei tão puta Como sempre vocês acham que eu vou fazer o que hoje? Não sei Reclamar? Porque é isso que o brasileiro tem feito nos últimos 4 anos Mas eu ia sentar para outro vídeo Eu estou no limite Brasil Eu vou reclamar hoje por outros motivos Porque o filme é bom O filme é bom Eu gostei Gostei do rolê Aquele plot twist A gente vai chegar lá Mas a Netflix perdeu uma deixa ali Que ia fazer esse filme ser memorável Porque daí eles deixaram assim Ah, não vamos ir muito além Vamos deixar assim Tem uma lésbica Mas a gente dá um protagonismozinho para ela A gente dá Ela vai ser protagonista Mas assim Deixa para os créditos Tipo assim Esse sorriso é o sorriso que vai amaldiçoar você É igual aquele filme, sabe? Que lançou agora Aquele filme que as pessoas ficam sorrindo de maneira maléfica Eu vou fazer um sorriso maléfico Para ficar na memória da Netflix E puxar os pés de quem deixou essa deixa de lado E se você quer saber o que que é essa deixa Então você tem que acompanhar esse vídeo Mas agora a gente vai puxar o quê? Um chinelo Botar na cara dos produtores Mentira Agora Agora a gente vai puxar a vinheta Você já me segue nas outras redes sociais Se você não me segue ainda Clica aqui embaixo Me segue no Instagram, TikTok e Twitter E vamos começar esse vídeo Que tem muita coisa para falar Sobre esse filme Bora E aí, seus bagunceiros Tudo certo com vocês No vídeo de hoje Então eu vou fazer a minha review Minha análise do filme Justiceiras Porque eu fiquei prometendo, prometendo, prometendo Para vocês, né? Vai logo, menina É que eu sabia que eu ia ficar com isso Com essa tristeza no meu coração Porque eu sabia que eles não iam entregar o que eu queria O que todas nós queríamos Até os héteros queriam, tá? Eu vi héteros falando que o quê? Eu quero Eles queriam também Tinha tudo para fazer As tuas protagonistas se apaixonar, véi Tudo Tudo E eu vou provar de A Mas bem que sim É Realmente E se você concorda comigo Caso você não concorde Eu vou te convencer Até o final desse vídeo Não vai não, amor Você se inscreve aqui neste canal Porque se você está procurando conteúdo De qualidade questionável Uhum É nesse canal que você vai encontrar Então você se inscreva Aqui embaixo Confere se o YouTube não se inscreveu Porque ele andou fazendo isso comigo também Em outros canais por aí Ou você não se inscreva Se inscreva Deixa o like já no começo do vídeo Que é muito importante E não esquece de ativar o sininho Que a gente tem vídeo de segunda a sexta Aqui no canal Às 19h E enche de comentários Gente Comenta um monte de coisa aqui Sobre o filme Sobre o que você achou desse filme Se você já assistiu ou não assistiu Enche, enche de comentários Ai, Ana, não sei o que comentar Escreve aqui nos comentários Ana, não sei o que comentar Mas comenta Porque daí o YouTube sabe Que vocês estão engajando com o vídeo E ele entrega pra várias pessoas Aí ajuda muito o canal aqui Muito importante pra eu, tá? Então comenta qualquer coisa Diz um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove, dez Onze, doze, treze Aí Depois você começa a escrever Um negócio legal Vamos começar pelo princípio Eu achei esse filme maravilhoso Pelo fato de pegar Sem anos 90 É bem anos 90 mesmo Tem o negócio das tribos Só que atualizado pra 2022 Então a gente tem as bruxas Mas é as bruxas do Instagram Que faz horóscopo, entendeu? Vai abaixar o seu padrão vibratório E os encostos vêm Isso aqui é sensacional E aí os popularzinhos Continuam sendo escroto Isso é básico Pra todo filme clássico De colegial Os popularzinhos são escroto Só que dessa vez O que eu achei interessante É que os popularzinhos Eles tentam passar de bonzinho Com pautas sociais E esse é o principal foco Do Max Que é o babacão do filme Que vai ser o vilãozão aí do filme Será que ele é o real principal vilão? Ele não é o principal vilão Como assim? Já vai Calma, vamos pro Parcs Vamos pro Parcs Mas eu achei extremamente interessante Esse negócio Do popularzinho da escola O Max, né? O hétero top de merda Machista, misógino do caralho Ele ser o popularzão E ele querer usar de pautas Ativistas e militantes Pra, tipo, dar uma de bonzinho Entendeu? Começamos a nossa live aqui Com o tema Descolonize minha corpa Desbi nariz E minha gêneri Achei interessante a sua pegada Mas você sabe que no fundo É um bando de hipócrita E a máscara dele cai no final O filme começa Acompanhando a Dre Que é a nossa Camila Mendes Maravilhosa E aí, bicha? Ela também fazia parte Desse grupo de popularzinhos Só que diferente deles Ela nunca teve dinheiro Ela entrou nessa escola De gente muito rica Sendo bolsista Então ela tinha uma Realidade diferente da galera E ela ter conseguido Tudo que ela conseguiu E tá no meio da galera Riquinha e popular Pra ela era uma grande vitória E a bicha merece E ela já tinha tudo esquematizado Eu vou pra tal lugar Eu vou pra Yale Sabe? Tava tudo perfeito na vida dela E de repente Bum, 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 bum Ela foi fazer Um nudezinho pro Max Aí Pô, cara Dre Vamos se ligar, né, gata? Olha pra ele Carinha de quem vai compartilhar isso aí Com todo mundo Se liga, cara Tudo bem Né A gente é adolescente A gente, né Tem uma mente Acontece Aí ela compartilha o vídeo E aí Eu achava Que imediatamente Ela descobria Que ele tinha compartilhado esse vídeo Só que Você fica durante Boa parte desse filme Na dúvida Se ele realmente compartilhou Porque ele fazia sua cabeça Tudo bem Então galera Eu sou do todo lado da mulher É óbvio Mas começa Bater um papo Assim, tipo Hum, eu fui hackeado Será que ele é do mal mesmo? Será? Porque no fim das contas Tinha uma outra vilã ali no meio Que a gente passou despercebidíssimo O quê? Como? Eu queria dizer que eu me identifiquei Porque eu teria muito potencial Pra virar essa vilã, hein Eu na adolescência Eu era vingativa Entendeu? Eu era vingativa Eu era do mal Eu arrasei muitos corações Eu era Eu era do mal É falta de remédio Minha psiquiatra me explicou depois Mas vamos voltar aqui Quando o vídeo é espalhado Ele vai lá Dá uma de bonzinho, né Tipo Meu Deus Eu fui hackeado Amor Eu fui hackeado Não pense que fui eu que fiz isso Eu sou uma vítima E você já tem ranço dele Nesse exato momento Você já quer pegar E repetir cinco vezes O soco que a Drea dá nele no filme Não fui eu Cala a boca Vai tomar no... Ai Parecia É maravilhoso E aí você vê o privilégio masculino O privilégio do homem branco O cis, hétero Que tem dinheiro Ela foi exposta Mas ele que saiu como vítima Ah, eu fui hackeado Oh my God É mentira E aí por ela ter dado soco nele As coisas na escola Pra ela ficaram complicadas Ela foi suspensa Aí a inscrição dela pra faculdade Pra eu Tava comprometida Por causa dessa atitude E ninguém pensou Em trazer uma terapeuta Para reparar Os estragos emocionais Que toda essa exposição Fez na menina Todo mundo tava preocupado Com o Max, querido Ai, coitadinho dele Menino Ah, meu Deus Que ódio Não, tá na porrada Só que aqui dá raiva Na gente Que a gente sabe Que isso na vida real É muito fato, né Sempre tem uma semelhança Com a realidade Ou sempre tem E aí quem entra na história Conta Ela Maya Rock Aquela que Quando aparece um papel sáfico Pra fazer Ela é a primeira a dizer Eu me voluntarinho Como tributo Ah, vai pagar? Não, mas fosse de graça Eu ia também Eu fico uma mulher e gosto Eu vou ficar com essa mulher Fico um homem e gosto Eu vou ficar com essa mulher A personagem de Maya Rock A Eleanor Chega de fininho De mansinho Ela de cara Chega na escola E conhece a Gabi Que por causa Depois a gente descobre Que é irmã do Max Então assim Porra Oh my God Chapatão que não tem Um irmão escroto, né Às vezes acontece Aí a gente vê a Eleanor Aí conhecendo, né A escola Ela é nova lá na escola E aí com a volta das aulas O Max Ele resolve mostrar O apoio Às mulheres Que são expostas, né Tipo, dá aquela de bonzinho E aí ele expõe de novo A Dre A toda aquela situação E aí a Dre Fica a pé da vida Vai embora lá Aí ela entra no carro O carro não pega E aí aparece uma Uma mina Muito gata Num carro Muito Maravilhoso Que eu tenho uma queda Por causa dos antigos Oferece carona Ei, coisinha É o quê? Toma carona, né? E gente Quando você vê o plot Você fica pensando Como é que a gente não viu Todos os sinais Burrice De cara A Eleanor chega Ele chega pra Dre E fala Não, porque eu sei O que é ser apunhalada Pelas costas Quando eu era jovem Num acampamento Num grupo de acampamento Uma menina Espalhou pra todo mundo Que eu era tipo Lésbica Mas meio que predadora Que tentei agarrar ela À força A minha vida ficou destruída E tudo mais A Dre fica Meu Deus Que horror Ai, sabe Tipo, muito injusto Qual é o nome Dessa mulher E ela diz Carissa Jones E as informações Vão chegando Assim A Eleanor vai falando Pra Dre As informações E tudo mais Só que a Dre Não confirma nada disso Ela vai na onda da Eleanor Ah, ela fez bullying contigo? Sim Vamos acabar com ela Ah, não sei o que Não sei o que Vou acabar com ela A Dre aí Ela foi muito No fake news Né? Ela caiu na fake news Graças a Deus Ela não tá no Brasil Porque se ela tá no Brasil Ia ser um problema E a menina Recair muito fake news Aí agora A princesa do Frozen Vai voltar pra acordar Vela adormecida Com um beijo gay Vamos acabar com ela Aí você sabe Da história que já apareceu No trailer, né? Elas vão se juntar Para se vingar E começar a abalar planos Aí elas descobrem Que a Carissa Jones Tem lá no negócio Da fazenda Da escola Ela guarda Um monte de cogumelo E muita maconha Que você se pergunta Se ela não é sócia Do Snoop Dogg Pode crer Uau Quanta Aí elas abandam Esse plano Pra ela ser entregue Acabam botando Os cogumelos Dentro da comida Da galera E a Eleanor É muito bizarro, né? Porque ela sabia Todas as paradas Assim, tipo De hackear coisa De hacker Vamos acabar com ela Aí ela conseguiu Entrar no telefone do Max Quando ele tava loucão Lá de cogumelo Pegou o celular dele E conseguiu entrar No celular dele Que é um Apple E é muito difícil Hackear a Apple, tá? Hackeou o telefone dele E pá, pá, pá Foi descobrindo tudo Fizeram todos os rolês Eu confesso que Clicou um sininho Um sininho Não aquele sininho legal Lá que as vezes clicam É um sininho Não é muito legal O sininho da Tá, tudo bem Mas, né? Nunca imaginei Que ia acontecer O que aconteceu O que houve, meu Deus? Conforme as coisas vão acontecendo A gente vê que a Eleanor Que é transformada Nessa menina Pra conquistar o Max E entregar Que ele é um baita Do misógino E tudo mais A Eleanor Começa a se aproximar Dessa galera Porque, de fato A Joya Começa a ser bem escrota Com ela Porque elas estavam ali Desenvolvendo Uma amizade muito legal E os momentos Que elas duas Começam a compartilhar O que que tá acontecendo Aqui, velho? Netflix Por que você fez isso Com a gente? A menina dormindo No colo da outra Dormindo abraçadinha Na cama da outra Elas estavam desenvolvendo Uma coisa linda Eles tão deixando A gente sonhar E nesse momento Eu fiquei tão puta Que a Netflix Não pensou Na possibilidade Cara É sempre essa parada Rola química A gente tem aquele bait Não, vamos As lésbicas Ah, ela vai ser lésbica Sim, mas ela vai ser Lésbica Tipo ali Depois dos créditos Ah, bota um beijinho ali Mas o resto Deixa nos créditos Tá? É, amizade Amizade Vamos fazer as de trouxa, né? Fazer a galera Tipada Bota elas agarradinhas Na cama Essas coisinhas Bem boiolas Não, a gente não vai fazer Os protagonistas ficarem juntos Vocês não entenderam Que a gente é homofóbico Desculpa, mas é a única Explicação plausível Pra eles terem deixado Isso de lado Porque até que o plot Tava, pode ser Foi uma parada sensacional Ia dar muito mais peso Pra história Ia ser muito mais impactante E todo mundo Ia ficar feliz Os héteros também iam ficar Eles tavam falando Que vem héteros Eu gosto demais De um modo de gays Eles falaram Que queriam também Caralho Todos esses tipos De clichê Os dois protagonistas Que vão de Animes to lovers Ou quando vão Bolar um plano Não sei o que Não sei o que E sempre ficam Se apaixonando O homem e a mulher Amigos, amigos, amigos Muito amigos É amigo, amigo, amigo Mas no final Eles ficam juntos Por que que as mulheres A mulher não pode também Não pode também Por que? Meteram a irmã do Max Ali no meio Só Tipo I'm sorry Mas assim A contribuição Daquilo na trama Foi desse tamanho Foi assim Foi lindo Ela ter a namoradinha Mas aquilo se resolveu Depois dos créditos E eles podiam ter colocado Aquela coisa assim Tipo Dá o protagonismo Pra gente Por favor Qual a dificuldade Cara Para com isso Gay branquela Ai Ana Você quer que tudo Seja gay Porra velho Tudo é hétero Pega Pega Vamos lá Tava com uma meleca Aqui me incomodando Voltou pra dentro Vamos pegar esse filme Clichê Bem clichêzão E vamos colocar Que ela fez amizade Com um boy Que também foi injustiçado Ela e esse menino Começam a planejar Uma vingança Né Começam a planejar Uma vingança Final das contas Tá todo aquele plot Parabará A chance De que a trama Faça com que eles dois Percebam Que no final Eles não eram só amigos E se apaixonaram É de 105% 0,87 Hum Hum Tirei uma estatística Do meu c*** Mas ela é muito certeira Viu Gente Sempre 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 Foi assim Sempre Aí quando colocam Duas meninas Uma delas é lésbica A outra pode ser bissexual Meteram até um Poliamor Depois pra ser uma desculpa Lá do Max Pro fato que ele pegava Todas as meninas De todas as tribos Por que não fazer As duas Descobrirem Que estão Se apaixonando Eu já tinha criado Todo um roteiro Aqui na minha cabeça Viu Eu já tinha colocado Que naquele momento Que elas tão assim Tão uma deitadinha No coisa da outra Assim no pé da outra Na cama Eu já tinha colocado Que começa a rolar Um clima ali De repente Elas meio que vão se beijar E aí tipo Opa Não É A gente tá Louca na cabeça Tá E Mano Tu é gay Não Tu é doida Mas fica uma chama ali Fica uma dúvida ali E conforme o filme vai rolando E mesmo com aquele plot twist Pá Pimba Descobri que tô apaixonado Me apaixonei Tem tanto casal hétero Com menos química Que fica junto No final do filme E vocês não me deram Esse casal Netflix Eu assumo aqui É uma família Porque não existe possibilidade Pra outra coisa Não tem preconceito Pra estar junto Mas vamos continuar Vamos continuar Você começa a ver Que a Joia Começa a ser muito escrota Com a Eleanor Porque ela esquece do aniversário Ela só quer salva de vingança 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 E aí as coisas Começam a Rolar E acontecer E você descobre Pimba Quem era a grande vilã De tudo isso A Eleanor Não acredito E chamava ela De um monte de coisa E fazia bullying com ela E falou que ela tentou agarrar Foi a própria Joia Eu tô passada Chocada E a Joia Era tão egoísta Tão narcisista Tão pensando em si E no status dela Quando a Eleanor Contou essa história A Joia nem cogitou Na possibilidade De lembrar Que tinha sido ela Então é muito interessante Todo esse rolê E é muito legal ver Que apesar da Eleanor Ter feito todo esse plano De vingança Pra destruir a Dre E ela vira Tipo uma sapatão Levemente assustadora Depois disso Porque tipo Ela bate no carro Da Dre Bicha A senhora é destruidora mesmo Porque levemente Com medo da menina Um pouco psicopata Mas você vê assim Que as duas Acabam aprendendo muito Com isso Podiam ter evitado Todo esse rolê Os problemas Lá na escola Podiam ter evitado Todas essas coisas Prejudicar um monte De terceiras pessoas Que não tinham nada A ver com isso Podiam ter evitado Com uma terapia Podia Mal que vale É o aprendizado Que tiraram desse caos Que foi instaurado Nessa escola Esse filme é aquele famoso Tipo As coisas acontecem Por algum motivo Coitada da Carissa Jones Que perdeu tudo lá Porque pegaram ela Com um monte de droga Não tem graça Gente Eu me identifiquei muito Com a Eleanor Porque eu era nariguda Eu nunca sofri tanto bullying Por ser nariguda Porque eu fazia Um auto-bullying Daí quando você Se faz bullying As pessoas meio que Perdem a graça Fazer bullying com você Ela querendo sofrer Aí quando você aceita O teu narigão Eu fiz rinoplastia Mas eu aceitava O meu narigão E fazia piada com ele mesmo Mas acredito que Se eu tivesse sofrido bullying Que a Eleanor sofreu Né Por causa do nariz dela E por causa De ela ser lésbica Talvez eu teria Crescido e virado Essa vingativa Maravilhosa Sexy Que a Maya Hawke Fez Não seria Essa segunda parte Mas eu só queria falar Que ela ficou muito sexy Eu fiquei com medo Mas eu também tava apaixonada Foi muito confuso Na minha cabeça isso No final Apesar da Eleanor Tá por trás De várias tretas Ela não tava por trás Da Drea ter sido exposta Pelo Max Então elas conseguem No final lá Daquele jeito lindo Maravilhoso Das coincidências Do universo Jesus Cristo Botando a mão Na cabeça de todo mundo Dizendo Vai agora Pega esse menino E bota pra f*** Conseguiram pegar Confissão do menino E ó Tchau pra ele A Drea vai conseguir Se encontrar Ver que não era Tudo aquilo Que ela imaginava Aquele mundo De aparências E eu Blá 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 E ela é a Eleanor Tipo Dá um matchzão Lindo ali E mais uma vez Eu me indigno Com o fato De que eles não pensaram Em fazer um relacionamento ali Fá Porque seria perfeito Essa merda Tipo show de vizinha Cara Que o filme termina Da maneira mais absurda Do universo Pra dizer que eles tiveram Um final feliz E aí ele vai pra faculdade E ele tipo Vira milionário Do nada Com o filme que ele fez Lá na escola E aí ele Tem dinheiro Pra eles viverem felizes Para sempre No primeiro ano Da universidade Que medo Eles sempre fazem isso Lindamente pros héteros Por que que não podiam fazer É uma fobia Eu falei que eu ia reclamar Cara Porque o filme é bom É bom Mas tinha tudo Teve química Teve... Sabe Teve tudo Podia sim E não vai Amor Se eu quero ver coisa de amizade Eu vou no Twitter Conversar com a galera A gente assiste as coisas Que a gente quer ver romance A gente quer ver boiolice Entendeu? Filme mega famoso Aí do mundo inteiro É o que? É romance Se você não assistiu Vale a pena assistir Se você assistiu Eu quero saber Se você concorda comigo Se você acha Que esse filme Podia ter sido melhor Com esse detalhe Que realmente Eles deixaram passar Porque ia ser um PUM Camila May Eu disse Vai a rock Todo mundo ia ir A loucura Parece que ele sempre Tipo tem um Bota um pé atrás Assim quando vai Pro lado de talvez Dar esse protagonismo gigante Pra personagens principais Sabe? Tipo Ah! Os personagens principais Tipo Duas meninas super famosas Vão ter um relacionamento Pá 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 Não! Daqui a 40, 50 anos Elas vão estar fazendo Papais Sáficos Num filme super alternativo Que vai ser lançado No cinema francês Entendeu? E que ninguém vai ver Tipo a atriz Que fez a A Rose, né? Com a Sayors e Ronan Depois do filme Que ela foi assumir Que também pegava mulher Tipo a Rachel Weiss E a Rachel Aquela que fazia A Regina George Em Disobedience Então talvez Maya Rock e Camila Mendes Daqui 15, 20 anos Estarão fazendo um filme Em que elas realmente Protagonizam um relacionamento Que não vai vir pro Brasil E pra nenhum lugar E que a gente vai ter que Piratear Ou assistir no Amy Scans Porque não vai ter Nenhuma plataforma Vai estar concorrendo Em festivais Assim Tipo Vai ser super premiado Super prestigiado Mas não vai estar Na Netflix Nesses lugares não Tô cansada Tô Assim ó Ah meu Bom Enche de comentário Me diz o que vocês acharam Eu gostei do filme Apesar dos pesares Eu achei muito divertido Muito legal O plot twist Maravilhoso Então enche aqui de comentário Diz o que vocês acharam E não esquece de se inscrever Se você não se inscreveu Se inscreva Deixa o seu like E é isso A gente se vê no próximo vídeo Um beijo bem grande E Bye bye Tchau 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 Tchau